Hmm, por que o Dr. Zeke tá com tanta pressa, hein? Ah, não! Ele roubou os Dunnets da Matilda! Você quase pegou ele! Caramba! Você não tá preparada pros saios congelantes, Matilda! Bela desviada! Ahn... Cuidado! Oi, Tom! A Matilda congelou! Você pode ajudá-la? Vamos consertá-la na sua oficina! É melhor você fazer uma inspeção nela! Hmm, a sua calota quebrou! Mas o Tom vai dar um jeito nisso, certo? Vamos descongelá-la primeiro! Não! Furadeira é muito perigoso pra isso! Nossa! Isso é difícil até pra um martelo! Que tal água quente? Deu certo! Vamos trocar a calota! Uma chave inglesa é ideal pra esse trabalho! Legal! É hora de uma nova calota! Você tem uma nova pra Matilda? Demais! É essa mesmo! Ufa! A Matilda finalmente voltou ao seu normal! Tá pronta pra voltar e pegar o vilão? Tom, você tem uma surpresa pra Matilda? Ahá! Um escudo para protegê-la! Obrigado, Tom! Até mais! Pega ele, Matilda! O raio congelante é inútil contra o escudo da Matilda! É melhor desistir, Dr. Zing! Sua bolsa de gelo tá bem atrás de você! Congelado pelo seu próprio raio de congelamento! Sempre haja com segurança em situações de risco! Oi, pessoal! Estão jogando bola? Ah! Frank! Você não deveria jogar usando a sua mangueira! Ah, não! Os fogos de artifício causaram um incêndio! Água chegando! Preparar? Vai! Frank, aconteceu alguma coisa? Nossa! A sua mangueira tá fora de controle! Oi, Tom! A mangueira de água no Frank não tá funcionando direito! Você vai levá-lo pra sua garagem? Pronto pra inspeção, Tom? A mangueira de água tá com saliência feia! E olha! O Frank não usou a mangueira de emergência por um tempo! Não se preocupe, Frank! Você vai ser consertado rapidinho! Ok, Tom! Vamos começar com a mangueira de água principal! Hum... Um martelo? Hum... Hum... Nossa! Cuidado! É... Isso não deu certo! Acho que vamos ter que trocar a mangueira completamente! Oh... Legal! Essa é a certa pro Frank! Você está animado, Frank? Muito bom! Legal! Agora a água de emergência! Ops! Hoje é o seu dia de sorte, hein, Tom? Bom trabalho! O Frank voltou ao normal! O Frank já está pronto para voltar para a festa! Tom, você tem algo a mais para o Frank? Ah! O Frank pode usar essa garra para chutar a bola em vez de usar a mangueira de água! Obrigado, Tom! Até mais! Isso é muito legal! A bola agora vai para você, Frank! Você sabe o que fazer! Você mandou um pouquinho longe, Frank! Mas agora você sabe! Algumas coisas são frágeis! Tenha cuidado com elas ao jogar! Oi, Amber! A Carrie e o Walter parecem doentes! Está tendo um surto de gripe? Usar máscara é uma boa ideia! Oi, ambulância robô! Você está aqui para ajudar a Amber? Caramba! Ela está ficando louca! Tem uma máscara vindo até você! Cuidado, Tom! A ambulância robô está enlouquecida! E a Amber está machucada! Vamos levá-la para a sua garagem! Vamos fazer a inspeção aí! A sua roda quebrada tem que ser trocada! E você quebrou seu farol também! Mas o Tom está aqui, pronto para te consertar! Vamos remover essa roda quebrada! Vamos escolher uma nova! Você tem uma de acordo para a Amber? Essa cor aí é errada! É essa mesmo! Você se conhece bem! Por último, um novo farol! Não deixa a Amber ganhar de você agora, hein? Legal! É esse mesmo! A Amber enfim voltou ao seu antigo eu! Está pronta para ir atrás da louca da ambulância robô? O Tom deve estar aprontando alguma coisa! Um atirador de máscaras para te ajudar a distribuir as máscaras! Obrigado, Tom! Até mais! Eles precisam muito das máscaras! Carrie, Walter, preparem-se para suas máscaras! Na mosca! Nossa! A ambulância robô maluca está aqui querendo as máscaras de novo! Use a sua pistola de máscaras! Rápido! Não pegue o que não é seu! A Sunny está passando mal, Amber? Ah, não! Ela pegou um resfriado! O que foi? Você não gosta desse sabor? Para onde ela foi? Cuidado! Não dirija tão rápido! Ah, não! Você está bem? Ela enlouqueceu! Rápido, Tom! Ela precisa de ajuda! Ela tem que ser consertada o mais rápido possível! Está pronto para começar a inspeção, Tom? A árvore derrubou a sua sirene! Ela tem que ser trocada! Hum... Tem que dar um jeito nesse braço aí! Tom, você tem que consertá-la! Vamos começar trocando a sirene quebrada! Hora de escolher uma nova! Para de ficar girando! O Tom precisa de consertar! Parece que deu certo! Agora, vamos cuidar desse braço! Acho que você precisa trabalhar um pouco mais nisso! Ela está de volta ao seu estado normal! Muito bem, Tom! Você está pronta para ajudar a Amber de novo! Você tem uma surpresa para ela, Tom? Isso faz o remédio parecer e ter gosto de doce! Que demais! Agora você já pode voltar e dar o remédio da Sunny para ela! Oi, Amber! A Sunny ainda está se recusando a tomar o remédio dela? Agora, esse remédio não vai mais ser tão ruim! Vai, Sunny! Ela já está se sentindo bem de novo! Tem sempre um jeito de melhorar as coisas desagradáveis! Bom trabalho, garotas! E aí